Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte, iniciemos nossa sexta-feira, dia de misericórdia, invocando o poderoso nome de Deus, uno e trino sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. A sexta-feira é para nós católicos um dia muito específico, muito próprio para a nossa espiritualidade. Sexta-feira, nós recordamos a paixão de Jesus, a sua entrega, o seu santo sacrifício, em oblação ao Pai pela salvação da humanidade decaída. Que grandeza esse mistério! Na sexta-feira, toca o nosso coração com um desejo grande de unir a nossa pobre matéria, a nossa pobre transitoriedade ao mistério sobrenatural de Cristo, pedindo a graça de uma boa penitência. É preciso que a nossa materialidade, que o nosso corpo, que a nossa matéria, seja dominada pela nossa vontade, pela força do nosso espírito, para que não nos tire a robustez da fé. Precisamos dominar os ímpetos, as inclinações, as tentações, que nos fere por dentro, que nos machuca e que nos aparta de Deus. É impressionante isso! Quando nós lemos o livro A Imitação de Cristo, nós vamos percebendo como a vida cristã, ela precisa ser marcada por uma sabedoria, que não vem deste mundo, que não vem dos conhecimentos humanos, mas que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, que é derramado pelo Pai e pelo Filho em nós, para nos dar a consciência da nossa fragilidade, do nosso pecado, da nossa pequenez, da nossa carência de Deus. Eu quero te convidar nesta sexta-feira a fazer alguma penitência, fazer algum sacrifício para que você possa sentir essa paz que vem do alto, quando você é capaz de desprezar as linguagens que a matéria, que a carnalidade joga em cima de nós, dizendo, faça isso, busque este prazer, vá atrás disso, beba isso, coma isso, divirta-se nesse espetáculo, abra seu computador, vá para a pornografia, faça isso. A carne, se nós não ficarmos espertos, ela nos engolfia, ela nos domina, e nós precisamos desta força que vem do alto, da autodeterminação de nós mesmos, para dizer, fique debaixo dos pés de Cristo. Toda tentação, toda chamativa para o pecado, toda inclinação que a carne quer dar à minha vida para me levar ao vazio e à tristeza, que seja tudo isso colocado debaixo do pé da cruz de Cristo. Todos nós precisamos renunciar às tentações. Falar disso, nesse tempo, é ultrapassar a barreira do politicamente correto. Porque hoje não se fala mais dessas coisas, nem pode falar disso. Hoje há uma tendência grande para você não falar do pecado, para você não falar das tentações carnais, não falar de penitência, de jejum, de sacrifício. Hoje essa mentalidade vai entrando na nossa vida. Não, nós somos católicos. O catecismo da igreja não morreu, não foi jogado fora. A Sagrada Escritura está viva. A Sagrada Escritura não é um livro do passado que não tem mais nada a dizer para nós. Pelo contrário, os livros modernistas, todas essas reflexões de pseudoteólogos, e o Brasil está cheio deles, e quer fazer uma leitura estranha da Bíblia, e quer desconstruir a mensagem bíblica, a doutrina da igreja, esses livros, sim, nós devemos enxortá-los para o lixo. Se você tem esses livros, e não tem nada de católico, não dê a ninguém, queime-os. Porque você corre o risco de alguém ler estas obras famigeradas, e ainda perder a fé. A Sagrada Escritura é viva e atual, mês de setembro, mês da Bíblia. O catecismo da igreja é vivo, é atual, é a tradição da igreja. E nós guardamos essa tradição, porque ela vem dos apóstolos, ela vem de Cristo, e a nossa alegria é poder tocar a palavra de Deus, receber os sacramentos, viver a doutrina da igreja, a doutrina dos apóstolos, da tradição da igreja, dos ensinamentos do magistério da igreja. Tempos difíceis, tempos de renúncia. É preciso renunciar a tudo aquilo que nos aparta do amor de Deus. Faça hoje, prezado ouvinte, um sacrifício, uma penitência, escolha alguma coisa para você criar uma metodologia de autodomínio, contra os ímpetos da sua carne, levando a sua vida a uma inclinação para o caminho de Deus, para as consolações de Deus, e não para as consolações deste mundo, para as consolações da carne. Vamos ler um trechinho do Evangelho de hoje. O Evangelho da Santa Missa desta sexta-feira, Lucas 9, 18 a 22. Lá no finalzinho do Evangelho, diz assim o Cristo. O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A sexta-feira, recorda-nos a necessidade da nossa configuração ao Cristo que sofre, a Jesus nosso Senhor. Nós queremos nos configurar a Ele, fazendo a nossa penitência, o nosso jejum, o sacrifício que a gente vai escolher nesta sexta-feira, a oração da Via Sacra, o Terço da Misericórdia. Muitas coisas nós podemos fazer neste dia para a gente poder olhar para Jesus na cruz e dizer Senhor, eu me configuro a Ti. Esse mundo não tem nada para me oferecer de permanente. Tudo neste mundo passa. Eu quero somente a Ti, Senhor, porque o Senhor não passa. O Senhor é a força, é a unção que me leva adiante. Obrigado, meu Deus, por ser a luz no nosso caminho. Que a sua sexta-feira, prezado ouvinte, seja diferente. Seja com Jesus. Não deixe o dinheiro, as preocupações dos negócios, os problemas familiares, as doenças, os parentes que estão internados com a peste, essa coisa toda. Não deixe que estas situações tirem a sua paz, diminuam a sua fé. Pelo contrário, quanto maior o sofrimento, quanto maior a renúncia, mais nós vamos aprimorar a nossa comunhão com Jesus, o Filho do homem que veio para sofrer por nós e foi rejeitado. e nós não queremos rejeitar Jesus porque Ele é o Senhor e nós queremos proclamar essa verdade hoje e sempre. Cristo é o meu Senhor. A sua palavra não passa. Os seus sacramentos me curam e a sua força que vem do seu Espírito me leva adiante. vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, toca o coração do ouvinte que ora comigo neste momento. Toca, Senhor, a comunidade Coração Fiel, a Rádio Coração Fiel e cuida deste programa. Abençoa os missionários, o Padre Delto que tem tanta paciência, tanto carinho para produzir este programa ao longo destes doze anos. Santifica, Senhor, esta comunidade. Santifique os benfeitores da comunidade Coração Fiel que ajudam esta comunidade. Abençoa a Rádio Coração Fiel e todas as rádios que veiculam este programa, Senhor. Rádios Normais, FM, AM, Rádios Web, tantas pessoas que divulgam o nosso programa. Abençoa, Senhor, as pessoas que fazem grupos para postar o nosso programa e enviam o nosso programa para tantos países, para tantos lugares. Abençoa, Senhor, os brasileiros que estão fora do Brasil. Façam sofrimentos, preocupações. Abençoa os que estão no Líbano sofrendo e pedem as nossas orações. abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os doentes, todos que estão envolvidos nessa causa de superar as adversidades desta peste para viver a Tua graça. Fica conosco, Senhor. Tu és o Deus único e verdadeiro. E em nome de Jesus nós possamos viver a nossa sexta-feira na profunda comunhão com o mistério da Tua entrega na cruz por nós. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL